Agora é o seguinte, falando de feed, agora eu vou entrar em aspectos como feed, vídeo curto, podcasts, stories, e aí a gente vai para um outro lado depois, para UGC, a gente vai falar de EGC, vamos falar de conteúdo interativo, conteúdo conversacional, canais de transmissão, conteúdo colaborativo e conteúdo em áudio, que aí vocês vão entender as diferenças e como vocês podem aproveitar esses conteúdos. Começando aqui por feed, o que eu quero colocar aqui? Primeiro, que vocês agora têm um parâmetro da taxa de engajamento de feed, que é um parâmetro dos perfis que têm melhor performance. Então, diferente de outras pesquisas que eu já trouxe em relação à taxa de engajamento, porque as pesquisas, em geral, elas são médias, e as médias são puxadas para baixo, porque, na prática, a maioria dos perfis respondentes não sabem fazer um bom conteúdo. Então, a taxa de engajamento vai ser mais baixa, por isso que a média de taxa de engajamento vai ser mais baixa. Mas eu fui atrás de uma pesquisa que tem um recorte de um percentil dos top 25%, ou seja, pega todo mundo, tira a galera que está abaixo de 25%, ou seja, tira todo mundo que tem performance ruim, pega só a galera que tem performance boa, e vamos ver a média dessa galera. E aí eu dei aqui parâmetros de taxa de engajamento por faixa de seguidores. Vai ficar aí na média de 7%, quase 8%. Então, de taxa de engajamento no feed. Isso para vocês poderem aí depois calcular e tudo mais. E eu deixei também um link para o relatório de engajamento do Instagram da própria MLabs, que mostra para vocês a diferença entre engajamento de perfis tipo creators, perfis tipo empresas, e também por faixa de seguidores, e também por formatos, tá? Para que vocês possam se comparar. É sempre muito bom você ter parâmetros para poder se comparar. Legendas. Fazer legendas curtas ou legendas longas. Para quem viu esse post aí, não faz muito tempo que eu fiz, mostrou que posts com legendas curtas ou legendas longas têm um engajamento muito semelhante. Se a gente fosse colocar aqui na ponta do lápis, legendas curtas têm um leve engajamento maior. Mas o fato é que depende muito da educação que você faz para o seu público. No meu caso, eu sempre fiz legendas mais longas, e as pessoas já se acostumaram que as legendas são longas. Elas perceberam que tem muito valor dentro das minhas legendas. Inclusive, fica a dica para vocês aqui, para quem não sacou isso ainda. O melhor conteúdo dos meus posts está na legenda, tá? Não é no gráfico, não. Está na legenda. É onde eu trago os insights baseados naquele dado e faço vocês terem algum tipo de insight para testar ou para discutir. Então, depende muito mais da educação que você faz e pode depender também do momento da jornada em que você está criando aquele conteúdo. Então, se eu estiver criando um conteúdo para descoberta, é fato que a legenda pode ser mais curta. Se eu estiver criando um conteúdo para a etapa fundo de funil, conversão ou algo mais próximo disso, para que a pessoa me considere como uma autoridade, a legenda pode ser maior. Ou o conteúdo também pode ser mais longo. Então, pensem nessa lógica. Eu deixei aqui vários links depois no Mind Map para que vocês possam consultar informações sobre essa história do feed. Até mesmo quantos posts fazerem no feed. Eu deixei um link aqui. Se usam ou não hashtags, que é o assunto que eu vou entrar aqui agora. Porque também nessa história de hashtags, tanto você usar poucas quanto você usar muitas hashtags, não tem mais tanta diferença assim quando a gente fala de engajamento. Mas tem diferença em alcance. Porque na maioria das vezes a gente fala assim, ah, mas usar hashtags engaja mais, não é sobre engajamento. Porque a hashtag não é a responsável pelo engajamento. Quem é responsável pelo engajamento é o seu conteúdo. A hashtag, ela te ajuda a alcançar mais pessoas. Ela te ajuda a obter mais impressões. Porque as hashtags te conectam a grupos diferentes daqueles que você vem, talvez, se comunicando. Então, as hashtags te ajudam a levar para outras comunidades, grupos, clusters. E aí eu tenho uma live só sobre hashtags, duas horas só sobre hashtags. Está aqui o link também. Mas o fato é, funciona cada vez mais, porque as plataformas de mídias sociais estão sendo indexadas tanto pelos buscadores das próprias plataformas, assim como pelo próprio Google. Depois façam esse teste. Digitem o nome do seu perfil, espaço Instagram no Google, vocês vão ver os seus posts aparecerem no Google. E o que eles estão levando em consideração? A legenda. Não é o primeiro comentário, não é o que está na imagem. Então, não adianta colocar a hashtag na primeiro comentário. Usem a legenda como um campo semântico para SEO, ou search engine optimization para otimizar os resultados de busca, para você aparecer mais. E lembrando até da história da legenda, por que eu vou fazer uma legenda curta se eu posso aproveitar aquele campo semântico para falar com robôs e não só com humanos? Para aumentar ainda mais as chances do meu conteúdo ser indexado. Então, esse é o ponto. Aí, o que acontece? Quando você usa mais hashtags de forma correta, que são hashtags precisas, esquece hashtags em inglês e genéricas, você consegue ter maior alcance. E no caso do LinkedIn, também funciona a hashtag, não precisa fazer tanto. No LinkedIn, o próprio blog de engenharia do LinkedIn pede para você limitar ali a três hashtags, que é o que eles, de fato, levam em consideração. E no caso do LinkedIn, a ordem das hashtags, inclusive, impacta. Então, o que você coloca a primeira hashtag tem mais peso do que a segunda, tem mais peso do que a terceira. No entendimento deles, na indexação deles. Vamos falar de vídeo curto. Vídeo curto. Lembrando que vídeo curto, coloquei lá no comecinho da importância deles, mas só para dar um dado mais impactante, para quem ainda não se convenceu, para quem ainda não faz isso com frequência, deveria. 82% de toda a mídia consumida será em vídeo. E 52% desses conteúdos em vídeo serão de vídeos curtos. E a atenção está indo cada vez mais para lá. Só para ter uma ideia, os Reels nas plataformas da Meta, o que significa Reels no Facebook, Reels no Instagram, recebem mais de 190 bilhões de visualizações por dia. E mais de 2 bilhões de Reels são compartilhados globalmente todos os dias. Mais de 1 bilhão de visualizações em Reels acontecem dentro de direct no Instagram. Então, quando você assiste a um Reels, provavelmente você assistiu porque alguém compartilhou com você na DM, não é mesmo? Coloca aí, se não foi isso mesmo, coloca no comentário aí. A última vez que assistiu a um Reels foi porque alguém compartilhou com você na mensagem direta. E por isso que a atenção está indo para vídeo curto, mas, ao mesmo tempo, as mensagens diretas, a DM, a DM, que é o Direct Message, é um dos canais que está tendo maior adesão para as conversas. As conversas estão migrando cada vez mais para dentro das mensagens diretas e saindo do feed. E a Meta sabe disso. O Adam Mosseri, que é o Head do Instagram, sabe disso. Eles estão investindo cada vez mais em mensagens diretas por causa disso. E aí a Thaís perguntou até quanto tempo de vídeo é considerado curto? É isso mesmo, um minuto e meio segundo as estatísticas, tá, Thaís? Então, foi perguntado para vários profissionais o que eles consideram um vídeo curto, um minuto e meio foi o que ganhou. E tem umas porcentagens, mas um minuto e meio foi o que teve maior porcentagem de respondentes. Muito bem. Então, a gente está falando de vídeos curtos e aí a gente tem aqui até mesmo o LinkedIn, porque o LinkedIn sempre foi muito conhecido pelos textões, mas até mesmo o LinkedIn nesse momento tem olhado mais para vídeos e a gente olha aqui para essa estatística que eu estou vendo e vocês que estão vendo também estão vendo. Vídeo hoje tem a maior taxa média de engajamento dentro do LinkedIn, maior do que compartilhamento de link, imagem, carrossel, documento, taxa de engajamento. O documento, que é aquele PDF, tipo carrossel, ele tem a maior taxa de cliques, mas não necessariamente de engajamento. O vídeo já está passando os outros formatos. Então, até mesmo no LinkedIn, os vídeos estão ganhando um protagonismo. Veja que até a taxa de visualização de vídeos no LinkedIn cresceu em comparação com 2022, 2023 em comparação com 2022. Pouca gente faz vídeo ainda no LinkedIn, o que significa que é uma grande oportunidade para quem começar a fazer vídeos originais do LinkedIn e se destacar. Em todos os momentos, quando tem pouca gente fazendo aquilo, mas tem muita gente vendo aquilo, então tem pouca gente criando vídeo, mas tem muita gente vendo vídeo. Se você começa a criar, você tem alta visibilidade, você se destaca mais facilmente. Dentro do vídeo curto, não adianta a gente também criar coisas muito esteticamente produzidas e tem um termo que a Meta mesmo usa que chama Lo-Fi Aesthetic, que é esse estilo mais caseiro, não precisa ser tanto produzido. São os tipos de conteúdo que tem funcionado melhor, porque as pessoas sentem que aquilo é mais autêntico. Inclusive, até mesmo os anúncios, até mesmo se você fizer uma propaganda, uma peça publicitária, no estilo Lo-Fi, tem em média 33% mais consideração, segundo o Departamento de Ciência do TikTok. E aí, quando você fizer um vídeo, você pode ter o som original, tipo você mesmo narrando ou falando, você pode usar também os sons, aqueles sons em alta, mas o fato, o objetivo é que você tem que criar com som, porque as pessoas têm assistido com som. 80% dos Reels são visualizados com som, na Meta. E usar áudio aumenta a lembrança de marca em média 8 vezes, 8 vezes. E o fato é, quando você usa um som em alta, não é pelo fato de você estar usando um som em alta que você vai viralizar. Não é isso. A lógica é que o som chama a atenção e retém mais a pessoa. Principalmente se aquela música for uma música que a pessoa gosta, for uma música que a pessoa reconhece. Então, não é um hackzinho usar o som, a trend. Todo mundo fica aí fazendo esses Reels, né? Quais são as trends da semana em termos de música. Isso só serve para você entender a popularidade daquela música. O quanto que aquela música se tornou um hit, o quanto que aquela música as pessoas gostam, o quanto que aquela música reconhecida as pessoas identificam. Porque quando você usa aquela música que a maioria das pessoas do seu público reconhece, ela às vezes fica mais tempo vendo o seu vídeo pela música e não pelo conteúdo. O que aumenta a retenção, o que aumenta a distribuição, porque é um sinal positivo para o algoritmo. Faz sentido? Então, não é só colocar a música que vai viralizar independente do conteúdo. Muito pelo contrário. Então, fica aqui a dica. E call to action? Se você fizer um vídeo original, não deixe de fazer um call to action, mas faça no meio, não faça no final. Por quê? Porque a maioria não chega até o final. Então, call to action, por exemplo. Ah, mas antes de eu continuar esse vídeo aqui, já curta e comenta aqui, não sei o que lá, ou já assina aqui e tal. Aí você continua o vídeo, porque a pessoa ainda está ali esperando a entrega. Então, você já fez o call to action. Se você deixa para fazer no fim, é bem improvável que a pessoa chegue no fim. Agora, se você fizer um recorte de podcast, aí não tem muito jeito, é inevitável. Você vai fazer ali no fim. Mas fica a dica que o call to action no meio é melhor. Vamos olhar agora para outro formato, que é podcasts, como um formato estratégico, um formato de conteúdo estratégico para vocês. Esse realmente é bem estratégico, porque está aumentando demais a popularidade dos podcasts em vídeo e com recortes. E olha só que interessante. O Brasil é o país que mais consome podcast no mundo já. É o país que mais consome podcast no mundo. Então, não deixem de investir mais nesse tipo de conteúdo. Os podcasts, turma, preenchem o que os conteúdos curtos não conseguem, porque os podcasts de meia hora, de uma hora, tem muito mais profundidade e faz com que, inclusive, os hosts do podcast sejam mais considerados como influentes do que influenciadores que se autentitularem influenciadores digitais. Os hosts de podcasts já são mais influentes do que celebridades, do que os influenciadores digitais. Então, isso é um fato. Então, se você se tornar um host, se você tiver o seu próprio podcast, seja uma empresa, seja um creator, é um bom investimento. E não é assim, ah, pensa que a curto prazo você vai ter uma audiência. Não é sobre a quantidade de audiência, justamente porque é o conteúdo mais profundo. Ele vai te ajudar a aumentar a sua autoridade e vai te ajudar mais para o meio e para fundo de funil do que para começo de funil. Talvez você faça os recortes e use esses recortes como parte da sua estratégia de topo. Mas a ideia toda é que você tenha a maior profundidade. Eu deixei aqui os links do Papo Social Media Labs, que é esse projeto. Essa aqui, estou mostrando para vocês a importância que isso tem, no tanto que a gente mesmo conseguiu investir lá no comecinho do ano. Já estamos indo para a terceira temporada, vai terminar a segunda temporada aqui no final deste ano, a gente vai para a terceira temporada e a gente vem aprendendo bastante nessa jornada. A gente fez um formato na primeira temporada, fizemos um outro formato de entrevista na segunda, justamente porque a gente quer aprender aquilo que funciona melhor para ir a cada temporada melhorando. Então, testes, gente, testes. Essa é uma coisa que vocês vão ver, eu sempre falar, não existe mágica, existe lógica. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente faz testes, 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 e vai iterando, e vai melhorando, e vai melhorando. Legal? Eu deixei também aqui um link para uma live nossa do Poder dos Podcasts, para que vocês tenham mais informações sobre como funciona isso.